Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer dois aplicativos pra vocês. Um aplicativo deles é novinho, eu nunca trouxe aqui no canal e você consegue receber em dólar. Você consegue receber a partir de um dólar ganhando 5 reais e até 15 dólares de apenas uma única vez, que é o equivalente a mais ou menos 75 reais. Pro nosso segundo aplicativo a gente vai conseguir receber 30 reais com apenas 3 mil pontos. Então, vem comigo! E lembrando que todos os dias aqui no canal eu faço um pique de 10 reais pro meu seguidor mais engajado do vídeo. E pra estar participando não é sorteio e eu vou deixar o passo a passo aqui pra vocês agora. Primeiro você precisa ser inscrito no canal, depois você precisa deixar like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo lá no seu WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Feito isso é só voltar nesse vídeo e comentar muito. A pessoa que seguiu o passo a passo e mais comentou no vídeo de hoje leva 10 reais no Pix no fim do dia. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo ou nova, caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal, a nossa família Lua Guinelli. Eu já peço pra vocês a contribuição do like, que pra vocês não vai custar nada, vocês só vão clicar no likezinho. Mas pra mim me ajuda muito e ajuda pra esse vídeo chegar pras pessoas que estão buscando renda extra na internet e ajudá-las. E é claro, o principal de tudo, que eu conto muito com a colaboração de vocês, dá uma olhadinha ali embaixo se está inscrito, se ainda não estiver inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque sempre que eu postar um aplicativo que tá pagando, você vai ser avisado e avisada. E não adianta só se inscrever no canal, tem que ativar o sininho da notificação, porque o YouTube não entrega todos os vídeos pros inscritos do canal. Então, com a notificação ativa, você vai ser avisado e avisada assim que eu postar um vídeo. E agora, sem mais enrolação, bora comigo pro passo a passo e aprender a fazer pelo menos R$5,00 até R$75,00 com esse aplicativo. Pra estar baixando qualquer um dos dois aplicativos que eu vou indicar aqui pra vocês hoje, basta clicar no terceiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar você pra estar instalando, e agora vamos direto pra tela do meu celular. Ah, e lembrando também que eu vou deixar aqui no quarto link do comentário fixado, um link de apostas totalmente gratuitas de jogos que estão acontecendo diariamente, que você faz a sua aposta de forma gratuita uma vez ao dia, e se sua aposta estiver correta, você ganha R$12,00 diretamente no seu Pix. Como dica bônus aqui pra vocês, eu indico vocês colocarem sempre o placar de um a um, porque geralmente tem dado muito certo pra mim. Então, pra estar se cadastrando, é um cadastro super simples, você clica no quarto link do comentário fixado e garante R$12,00 por dia na sua carteira, se você acertar o placar. No aplicativo de hoje, eu fiz uma busca incansável, junto com a minha equipe aqui em casa, pra gente buscar aplicativos que pagam e que sejam muito parecidos com vários que já me pagaram, e não seja tão difícil de alcançar o mínimo pra saque. Então, o aplicativo de hoje é com chave de ouro que eu trago pra vocês, vi pouquíssimas pessoas divulgando ele, então, bora lá aproveitar comigo. Pessoal, assim que vocês instalarem o aplicativo de hoje, essa é a interface que vai aparecer pra vocês, mas calma lá que vocês precisam seguir o passo a passo pra aparecer essa parte do PayPal de recebimento. Se não fizer o que eu vou ensinar agora, não vai aparecer e vocês não vão conseguir sacar no aplicativo, tá? Primeiro passo, antes de tudo, baixou o aplicativo, vai estar clicando nesses dois bonequinhos aqui. Aqui vai pedir pra vocês inserirem um código de convite pra começar com 100 pontos. É muito importante na hora do saque, tá? E pra liberar o seu recebimento também. Eu vou deixar o meu código aparecendo aqui, caso vocês queiram colocar. Prontinho, colocamos o código, agora a gente vai estar clicando ali no presentinho. Pra vocês vai estar aparecendo uma listinha de tarefa com três tarefas simples, tá? A primeira tarefa, você tem que rodar a roleta por sete vezes. É só clicar aqui na roletinha e assistir sete anúncios, tá? Depois disso, ele vai pedir pra você abrir um baú. Luana, como que eu abro o baú, sendo que a gente tem que completar essa faixinha amarela até chegar no baú? Nós temos algumas formas disso acontecer. A primeira de tudo, a gente vai estar clicando na tela pra secretária aqui, ó, ficar fazendo essas anotações, alguma coisinha no computador e vai subindo os nossos pontos. Ah, Luana, mas dessa forma vai demorar muito. É por isso que nós temos esses movimentos extras, como por exemplo, o foguetinho aqui. A gente vai estar clicando no foguete. Prontinho, pessoal, vocês podem ver que clicando no foguete, a gente completou quase que 100% da nossa barrinha, tá? Quando a gente chegar aqui no presentinho e subir de level, a gente vai ganhar mais um desses movimentos extras que são muito importantes pra gente abrir os baús, tá? Enquanto isso, a gente tem que ficar clicando aqui na tela até completar ali. Eu vou estar completando aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, estamos perto de completar o baúzinho ali, ó. E completamos o nosso baú. Agora que nós completamos o nosso baú, a gente vai estar clicando em Open aqui pra ver o que a gente ganhou. E o intuito principal do joguinho é chegar até o baú completar a faixinha pra gente coletar os nossos pontos. Aqui a gente ganhou 100 pontos, 6 diamantes e mais um movimento do foguetinho, que ajuda muito na hora de elevar o nosso level rapidamente. Vamos clicar em OK e coletar. Novamente, ó, começamos aqui zerada a nossa barrinha até chegar no presentinho. Podemos usar o nosso movimento do foguete extra. Vocês viram que novamente quase completou aqui tudo da nossa faixinha até chegar no presente. E é isso, pessoal. A gente tem que jogar aqui, fazer ela ficar fazendo essas anotações ou clicando na tela ou usando esses foguetinhos. Luana, tá? E pra que que servem os pontos, os diamantes e esse dinheiro aqui do lado, que tá marcando 3K? Pessoal, esse dinheirinho aqui não é o dinheiro que a gente vai sacar, tá? Esse dinheiro serve pra gente elevar o nível do nosso foguete e ele completar ainda mais rápido a nossa faixinha aqui. Então, por exemplo, eu tenho 3 mil pontos. Eu vou dar upgrade aqui e levar ele pro level 3. Vocês podem ver que eu tenho mais um upgrade disponível aqui. Vou tá clicando. E agora, na próxima vez que a gente for utilizar o foguetinho, vai ser muito mais rápido de completar a barrinha. A Luana e os diamantes, pra que que eles servem? A gente vai tá clicando ali embaixo na roupinha. E aqui, pessoal, serve somente e basicamente pra trocar o bonequinho, tá? A gente pode comprar outros bonequinhos. Então, não tem muita serventia. E nessa bolsinha é muito interessante também que a gente pode fazer tarefas diárias e ganhar movimentos, moedas, tá? Temos 6 anúncios diários pra assistir. Pra ganhar foguetes, ganhar pontos e os diamantes. E é claro, né, pessoal? Nesses dois bonequinhos aqui, caso vocês queiram convidar pessoas pro aplicativo, você tem o seu link de indicação também. Foi basicamente isso. Agora a gente vai direto pro saque, que é pelo PayPal aqui. Pra aparecer a logo do PayPal, você tem que fazer o passo a passo que eu ensinei no começo do vídeo. Mas se o seu já estiver aparecendo aqui, a gente vai tá clicando no PayPal. Vai aparecer assim, ó. Pode ser que apareça a logo do PayPal ou fique preto. Se demorar muito pra aparecer, é essa primeira opção aqui. A gente vai clicar. Vamos selecionar essa bolinha e clicar em OK. E aqui ele tá mostrando muito parecido com o aplicativo Ends & Pizza. E mais um que eu trouxe esses dias, que me paga sempre e paga normalmente. Ele paga em dólar, tá? Então, com 10 mil pontos, você não vai receber 1 real. Você vai tá recebendo 5 reais. E com 150 mil pontos, você recebe 15 dólares, aproximadamente 75 reais direto na sua conta do PayPal. E agora nós vamos pro nosso segundo aplicativo de hoje. É um aplicativo que eu já recebi várias e várias vezes dele, tá? Ele te paga 30 reais com apenas 3 mil pontos. E pra tá baixando ele, também basta clicar no terceiro link aqui embaixo do comentário fixado. Pessoal, essa é a interface principal que vai aparecer do aplicativo pra vocês. E primeiro, antes de tudo, a gente vai clicar em Conectar-se. A gente vai tá clicando aqui em Criar Conta. E você vai tá preenchendo essas informações aqui, tá? Vai colocar esses dados, clicar em Eu Li Aceito e Confirmar. Depois disso, você já vai ter acesso ao aplicativo, tá? Então, basta a gente colocar o e-mail e senha que a gente acabou de criar. Prontinho, pessoal. A gente já criou nossa conta, já entrou no nosso login. Agora sim, a gente vai tá clicando em Fui Convidado. Aqui, pessoal, vocês vão colocar um código de convite pra começar com 40 pontos. Lembrando que com apenas 3 mil pontos, a gente já consegue sacar. Então, é muito importante colocar um código de convite. Eu vou deixar aparecendo um código de convite aqui pra vocês, pra vocês estarem colocando, tá? Depois disso, caso vocês queiram convidar pessoas pro aplicativo, basta clicar em Convidar também. O aplicativo paga 50 centavos por pessoa. Mas a pessoa tem que fazer um passo a passo também. Depois, a gente vai clicar nesse Play aqui em cima. Pessoal, o primeiro passo pra vocês ganharem pontos aqui dentro do aplicativo é clicando aqui em AD, tá? Que é muito simples de coletar esses pontos que eles deixam aqui, tá? A gente tem que só clicar em cima. Nem precisa abrir o que ele tá mostrando e já clica em Voltar. Clicou em Voltar, já coletamos os nossos pontos, tá? E agora eu vou ensinar vocês a coletarem pontos jogando dentro do aplicativo. A gente vai clicar no Level 1. E aqui ele tá mostrando Colete esses itens, essas cores de bolinha. Vamos clicar em Jogar. Prontinho, já subi de Level e já coletei os meus pontos também. Eu posso clicar nessa setinha pra continuar pro Level 2. Ou posso clicar no X pra sair do joguinho. E o aplicativo é basicamente isso, pessoal. A gente tem três formas de ganhar dinheiro dentro dele. Convidando pessoas pro aplicativo ganhando 50 centavos por pessoa. Quem trai e colocar o nosso código. A gente pode subir de Level e toda vez que a gente sobe de Level a gente ganha uma quantidade de pontuação. Ou a gente pode clicar no AD aqui e coletar vários pontos diariamente. Depois disso, basta a gente clicar aqui no presentinho e clicar em dinheiro. E aqui ele tá mostrando, pessoal, que com 3 mil pontos a gente saca 30 reais. Com 6 mil pontos, 60 reais de uma única vez. Então, os aplicativos de hoje foram esses, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.